Olá, meus amigos! Meu nome é Laertes Tomás Junior, sou membro da Sociedade Brasileira e Americana de Cirurgia Plástica e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre frontoplastia. Quando falamos nesse tipo de cirurgia, frontoplastia, que não é uma cirurgia muito conhecida do público, a primeira pergunta que vem seria o que é frontoplastia? A frontoplastia, então, é a cirurgia plástica realizada na região da fronte, da testa. Então, ela foi basicamente desenvolvida para tratar dois aspectos da região da testa, ou rejuvenescimento, em especial a região da sobrancelha, ou o comprimento da testa. Quando falamos em rejuvenescimento, na posição da sobrancelha, que com o passar dos anos fica um pouquinho mais caída, a gente pode levantar as sobrancelhas através de dois tipos de incisões, ou na frente do cabelo, ou dentro do cabelo, ou ainda mais modernamente, através de videocirurgia. São pequenas cicatrizes posicionadas dentro do couro cabeludo. Mas hoje, especificamente nesse vídeo, eu vou falar um pouco pra vocês sobre frontoplastia, no que tange diminuição do tamanho da testa, pra gente deixar os terços da face mais harmônicos. Falando especificamente desse tipo de cirurgia, para diminuição do comprimento da testa, é uma cirurgia muito comum em pacientes transexuais, ou homens que estão migrando para o gênero feminino. Mas cada vez mais, mulheres também estão procurando por esse tipo de cirurgia, em busca de ter uma melhor autoimagem, se sentirem melhor consigo mesmas, para diminuição da testa. Então, nesse tipo de cirurgia, a gente tenta basicamente deixar os terços da face mais equilibrados, onde este terço tem que ser mais ou menos igual a esse, e mais ou menos igual a esse. Então, como que é realizado esse tipo de cirurgia? É uma cirurgia que pode ser realizada com anestesia local e sedação, ou com anestesia geral, que é a minha preferência. Então, como a gente precisa retirar tecido, a gente não pode fazer esse tipo de cirurgia com aquelas cicatrizes mínimas posicionadas dentro do couro cabeludo. Então, realmente, a gente precisa fazer esse tipo de cirurgia com um tipo de cicatriz que a gente chama de pré-pilosa, ou seja, na frente dos folículos pilosos, na frente do cabelo. Eu gosto de fazer esse tipo de cicatriz em W, então a gente faz pequenas microincisões nesse sentido. Então, é uma cirurgia que dura mais ou menos em torno de duas horas, um pouco mais, um pouco menos. Com uma semana, dez dias, a gente começa a tirar os pontos do paciente, e com duas semanas, a gente termina de tirar todos os pontos. Para ter uma melhor cicatrização, eu gosto de, com duas semanas, iniciar uma pomada, chamada Secaderme, é um nome comercial, mas existem outras também. E com três semanas, eu uso um produto que acelera o crescimento dos folículos pilosos do cabelo. Uma outra pergunta bastante frequente que as minhas pacientes fazem é como é a recuperação, o pós-operatório? Então, não é uma cirurgia que costuma incomodar bastante no pós-operatório, a dor não é uma queixa forte. A região atrás da incisão, ou seja, atrás da incisão, da linha de implantação do cabelo, costuma ficar um pouco amortecida entre três a seis meses. Em alguns pacientes, isso pode perdurar por bastante tempo. Não existe uma idade limite onde esses pacientes podem ser submetidos a esse tipo de cirurgia. Já tive paciente com 18 anos, paciente com 57 anos, realizaram esse tipo de cirurgia. É basicamente quando eles se sentem mais à vontade, elas se sentem mais à vontade, mais preparadas para realizar essa cirurgia. Quase sempre, eu faço essa cirurgia apenas retirando um pedacinho da pele da testa e descolando um pouco o couro cabeludo e puxando para frente. Em alguns poucos casos, eu uso uma pequena placa que fixa o couro cabeludo na posição. Quando eu sinto que o couro cabeludo, após o processo de cicatrização, vai retornar à posição que estava anteriormente e com isso puxar a testa para cima, quando eu vejo isso, eu gosto de usar pequenas duas placas que mantêm o couro cabeludo na posição. O objetivo desse vídeo era falar para vocês um pouco das principais questões, das principais dúvidas que as pacientes me trazem em consultas sobre esse tema, frontoplastia para diminuição da testa. Se você quer saber um pouco mais sobre isso ou agendar uma consulta, fique à vontade, será um prazer. Tchau! 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 Tchau!